Olá, hoje você vai saber detalhes da terceira jornada Sandra Pesavento, que acontece neste sábado. Tem uma entrevista sobre o encontro internacional de palhaço Sorriso, música ao vivo, com Cece Pereira e Diego Schitz. E começamos conversando com a repórter Patrícia Salvadori. Ela está na Serra Gaúcha e nos dá detalhes de um espetáculo que já foi visto por mais de meio milhão de pessoas desde sua estreia em 2012. Tudo bem, Patrícia? Oi, Newton. Boa tarde para quem está acompanhando Estação Cultura. A chuva aqui parece que deu uma trégua, está surgindo um solzinho aqui em Gramado. E agora a gente conversa com a Lilian Manara. Isso aí, como tu falou, ela é, vamos dar o nome completo aqui, Coordenadora de Bilheteria e Atendimento ao Consumidor do Espetáculo Corvatunturi. Falei direitinho o nome do espetáculo? Oh, falou sim. Qual é a história do espetáculo? O espetáculo, na verdade, ele consiste nos verdadeiros valores da vida, né? O espetáculo Corvatunturi, a gente tem ele há cinco anos já. E a gente está na nona temporada do espetáculo, fazendo o maior sucesso, um espetáculo que tem o maior ideia de duração, onde a gente pratica o bem, na verdade. A gente diz que dentro do mundo de Corvatunturi, a gente quer transmitir a bondade, o perdão entre a humanidade e, principalmente, o amor. E um pouco onde é que entram essas lendas finlandesas se relacionando com a cultura brasileira? Porque a gente não tem muito conhecimento de tudo que rola numa cultura tão diferente. O espetáculo Corvatunturi, na verdade, o nome Corvatunturi significa a montanha da orelha. Essa montanha, ela tem na Finlândia, ela significa a montanha da orelha, né? Então, dentro dessa montanha, existe uma lenda, que conta-se que dentro dessa montanha, existe um mundo totalmente cheio da bondade e do amor, aonde escuta os pensamentos de todos os seres humanos, então, que ninguém nunca tocou nessa montanha. Então, através dessa lenda, é que a gente fez o espetáculo Corvatunturi, a criação toda que a gente transmite hoje, essa bondade, esse amor, esse perdão. E é um espetáculo bastante elogiado, porque ele tem um figurino, tem performances, tem associações de linguagens circenses, né? As pessoas gostam bastante. Tem, tem sim. A gente tem uma fusão de técnicas circenses, malabarismo, cenas virtuais, do começo ao fim do espetáculo. Então, de todas as idades, na verdade, acabam se encantando com o espetáculo. Desde as crianças, pequenininhas, a gente acaba sempre dizendo que quem tem um pouquinho de criança dentro de si, acaba tendo essa... se encanta muito mais e acaba se emocionando todo o final de espetáculo. Bom, eu estou sabendo que a próxima apresentação é amanhã. Sim, a gente tem o espetáculo amanhã, às 19h30. Ele acontece no Anfiteatro da Faúrgues, na Rua São Pedro. O espetáculo inicia pontualmente, às 19h30. Temos bilheterias que a gente tem em vendas, junto ao Palácio dos Festivais, e junto ao Teatro Corvatunturi também. Muito obrigada, Lilian. Sucesso para ti. A gente vai encerrar, não porque está frio, mas para devolver ali para o estúdio de Estação Cultura. Obrigado, Patrícia. E agora tem música ao vivo aqui na Estação Cessé Pereira. E Diego Chites apresentam hoje o show Peno Bar, do Von Tise, aqui em Porto Alegre. E eles mostram um pouco do repertório para a gente, por favor. Paz Eu quero paz Se todo mundo sabe quem te faz Chegar mais tarde, eu já cansei de imaginar Você com ela diz pra mim Se vale a pena, amor A gente ria tanto desses nossos desencontros Mas você passou do ponto e agora eu já não sei Mas Eu quero paz Quero dançar com outro par Pra variar, amor Não dá mais pra fingir Quem dá no fim As cicatrizes que ela fez E dessa vez Ela é Senhora desse amor Pois vai embora Por favor Que não demora Pra essa dor Sangra 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 Amém. Não dá mais pra fingir que ainda não vi as cicatrizes que ela fez, se dessa vez ela é senhora desse amor, pois vai embora, por favor, que não demora pra essa dor. Sangra, paz, 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 paz. Obrigado, pessoal. E no próximo bloco a gente conversa com o show que acontece hoje aqui em Porto Alegre. E vai ser realizada amanhã, sábado, a terceira jornada Sandra Jatay Pesavento. A programação acontece durante todo o dia, lembrando o legado de uma das mais importantes historiadoras do Rio Grande do Sul e do Brasil. E para falar do evento estão aqui as pesquisadoras Nádia Maria Weber Santos, que é curadora do acervo Sandra Pesavento, e Mônica Pimenta Veloso, da Fundação Casa de Rui Barbosa, do Rio de Janeiro. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Nilton? Nádia, vamos começar contextualizando um pouco da importância da Sandra e desta jornada que acontece amanhã. Sim, a Sandra, como todos sabem, é uma grande historiadora aqui do Rio Grande do Sul. Ela teve uma trajetória ímpar de historiadora da história econômica, ela passou para a história cultural da década de 90. E após a sua prematura morte, em 2009, nós já fizemos alguns eventos em homenagem a ela e a própria obra dela. E essa jornada vem, então, para configurar essa futura abertura desse acervo que a família, então, colocou no Instituto Histórico Geográfico. É um acervo riquíssimo da Sandra, com todo o material de pesquisa, transcrição de fontes primárias, manuscritos dela. E, então, nós tivemos a ideia de fazer essa jornada para homenagear a Sandra e para noticiar, então, essa próxima abertura desse acervo. Mônica, você está chegando do Rio para participar da jornada amanhã. E como foi o seu contato com a Sandra? Eu sei que vocês trabalharam juntas em muitas publicações e também em vários eventos. Exato. Foi, olha, o contato mesmo mais sistemático que eu tive com a Sandra foi em 2002, um seminário realizado aqui em Porto Alegre. Foi o primeiro encontro nacional de história cultural envolvendo em tudo convidados internacionais também. E, a partir desse momento, eu me vinculei, quer dizer, foi até anteriormente ao GT de história cultural e ao comitê científico do grupo da Sandra Pesavento. E meu contato com ela foi muito forte, a interlocução muito interessante e, principalmente, relacionada à história da cultura urbana. Eu vinha já desenvolvendo todo o trabalho sobre a história do Rio de Janeiro e essa troca se deu muito também em termos teóricos, que a Sandra tem uma vasta obra sobre a questão das cidades, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Paris. Então, essa conversa se estreitou muito em cima da discussão da história da cultura urbana. E vocês organizaram algumas obras juntos também, né? Sim, sim. Várias. Porque foram, em cada dois anos, nós tínhamos eventos do GT, esses simpósios internacionais, nacionais, e, cada dois anos, editávamos o resultado dessas reflexões, dessas discussões. Então, tivemos vários livros publicados juntos, com todos os participantes do evento. Assim, rapidamente, qual é um pouco do tema da sua participação amanhã no simpósio? É, exatamente dentro da questão da cultura urbana, Rio de Janeiro. Eu vou trabalhar com as palavras, porque a Sandra também tem esse fio muito interessante ao longo da obra dela, a discussão das palavras. As palavras jamais são banais, elas jamais são só dar nomes, nomenclatura. Elas envolvem memória, envolvem disputa de sentidos. Então, nesse evento, amanhã, eu estarei trabalhando com as revistas, porque as revistas são extremamente interessantes para essa questão. As revistas, década de 20, onde, em 1922, a gente tem que lembrar esse evento, está sendo comemorado no Brasil, é o centenário da nossa independência. Então, é um momento de balanço da nacionalidade. Então, é muito interessante como as revistas ilustradas de humor, elas trazem essa questão das palavras. Só rapidamente, mas eu acho um recorte interessante, tem uma caricatura com dois populares conversando, um entusiasta da comemoração, chamando, porque todo o discurso oficial convocando para a comemoração, eles conversando com o Zé Polvo e o Zé Polvo diz, ah, comer, morar, ah, o Zé Polvo é que paga para a música. E música, dentro da gíria popular, significava carteira de dinheiro. Ou então, essa história de o popular, é o povo que é apresentado a conta, isso em 1922. E tem toda uma coisa que a gente pode trazer para hoje, muito interessante, dessa voz do popular, dos excluídos, que essas revistas de grande circulação, elas trazem muito fortemente. Nádia, vão ser vários temas, né? E quem quiser participar da terceira jornada, Sandra Pesavento, como é que pode fazer? Amanhã pode ir, nós estamos abertos a partir das 8h30 da manhã, no Teatro do Instituto. É o terceiro andar do Instituto Histórico Geográfico, ali na Riachuelo. Pode se inscrever na hora, é uma colaboração espontânea. E pode assistir todo o evento. São três mesas temáticas e termina com uma esquete teatral de bonecos, né? E como nós trabalhamos as obras da Sandra, essa terceira jornada vai ser sobre o mundo dos excluídos, na Porto Alegre, do final do século XIX. E o teatro de boneco vai ter a ver com isso. Legal, muito obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. Muito obrigada. Obrigada a vocês todos. Pelo momento, pelo espaço, muito obrigada. Bem, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com mais dicas aqui na Estação Cultura. Até já. Acontece até domingo, em Porto Alegre, o Sorriso, o encontro internacional de palhaços e palhaças. A programação conta com espetáculos nacionais e internacionais e também oficinas. Entre os convidados está Martim Martinez, da Argentina, que se apresenta domingo às quatro da tarde, no Brick da Redenção. Está aqui conversando com a gente, já convivendo, mas você participou da primeira edição do festival no ano passado, né? Foi muito bacana. Eu assisti lá no Brick da Redenção. Sim, foi uma apresentação muito linda, a verdade. Está na minha memória. Viste que tem algumas apresentações que ficam guardadas. Essa é uma. Esta apresentação do domingo, Um Sorriso Vale Mais Que Mil Palavras, já tem seis anos. A piaça se chama? Um Sorriso Vale Mais Que Mil Palavras. E conta um pouco a minha história com a palhaçaria, como uma fábula que tem coisas verdadeiras, mas também tem coisas dramatúrgicas, que tem algumas técnicas circenses. A gente está vendo algumas imagens, né, do espetáculo. Isso foi faz um tempão, né? Isso não foi do ano passado. Não é do ano passado isso aqui. O espetáculo vai se modificando. Tem essas técnicas de diabo, de equilíbrio, de malabarismo. E tem um diálogo super bacana com a plateia, né? Que é interessante, uma comunicação direta. As pessoas participam muito porque a linguagem do palhaço, ela cativa, né? E envolve pessoas de todas as idades, né? Isso... Sim, sobretudo quando um espaço público vai se tornar um espaço cênico, também temos que fazer essa comunicação de fazer o espaço, mesmo que se torne cênico, com a comunicação no público, alguns límites nos espaços e algumas... Colocar a linguagem e o código para que todo mundo participe da apresentação. E o encontro tem essa proposta de reunir, né? Pessoas que trabalham com a palhaçaria. Como é que tem sido para você essa troca de experiências? Olha, é o segundo encontro, eu já conheço a companhia PD2 faz tempo, sou um pessoal que trabalha dando um impulso à palhaçaria aqui em Porto Alegre, que é importante esses momentos de encontro entre palhaços e que dê para fazer uma troca entre companheiros e parceiros de trabalho. E também tem a possibilidade de mostrar para o público uns trabalhos que não são cotidianos na cidade. Hoje tem um cabaré de noite que é uma... Pois é, a programação de hoje, 28 da noite, noite de cabaré, lá na Casa de Cultura Tony Petschold. E que aí que é, cada artista do festival escolhe um número, alguma coisa especial para mostrar no cabaré. Estão todos os artistas do festival representados no cabaré. Esse é um momento muito bonito, porque é uma junção de todos os artistas numa noite só. É, lá na Avenida Cristóvão Colomo, 400. Depois, às 10 da noite, tem a festa Sorriso, com o show da bandinha Didadó e do DJ Lucifer, na Casa de Teatro, Rua Garibaldi, 853. Amanhã, de manhã, das 10 da manhã até as 6 da tarde, vai ter uma oficina e laboratório de criação de números e cenas com o Matem. O que vai ser trabalhado nessa oficina? A arte da palhaçaria é muito pessoal. Eu considero que não tem como tu estudar de uma vez. São experiências que tu vai fazendo e vai... Porque o palhaço não é uma personagem que tu vai compor, sino que é um pouco um olhar teu e das tuas brincadeiras, de teu jeito, como tu te coloca num lugar de um espírito de brincadeira. Não é uma personagem. Então, esta vivência intensivíssima, porque são das 10 da manhã às 6 da tarde, intenta ir lá no fundo a ver que coisa despierta do teu universo palhaço. Bom, essa oficina, então, as exceções custam 200 reais e vai acontecer lá no Espaço Circo Híbrido, Rua José do Patrocínio, 280. Depois, ainda, o espetáculo Vecinas, da Argentina, do Teatro do Museu Trabalho, também no sábado, 20 da noite. E no domingo, a partir das 11 da manhã até as 4 da tarde, vão ter diversas atrações do Brick da Redenção, sempre com contribuição espontânea, vão passar o chapéu para quem quiser participar. Muito obrigado pela tua participação aqui. De nada, obrigado a você. E agora, nossos convidados musicais são C.C. Pereira e Diego Schutz. Eles fazem show hoje no Van Tisibar. É com vocês. Meia-noite, em pleno ano. No Largo do Aroche Em frente ao Mercado das Flores Há um restaurante francês E lá te esperei Meia-noite Num frio que é um azote A confeiteira, seus doces Sempre vem oferecer Furtacou de prazer E não há como negar Que o prato a se ofertar Não afasta salivar Num quartinho de ilusão Meu cão que não late em vão No frio atrito meditei Desta vez Não serei seu freguês Meia-noite No frio que é um azote A confeiteira, seus doces Sempre vem oferecer Furtacou de prazer E não há como negar Que o prato a se ofertar Não afasta salivar Num quartinho de um quartinho de ilusão Meu cão que não late em vão No frio atrito meditei Desta vez Não serei seu freguês Não serei seu freguês O show vai ser O show vai ser nesta sexta A partir das oito e meia da noite No Vontiz Aqui em Porto Alegre Tudo bem, pessoal? Tudo bom Tudo bem Cessé Novos nomes e músicas autorais Que repertório é este? Então, esse repertório Ele Ele vem um pouco Para acomodar As coisas que Eu e Diego gostaríamos De fazer juntos Então é um repertório Que celebra um pouco A nossa união Essas coisas São Citando nomes São Meta-meta Bahias E a cozinha mineira Mais uma colcha de retalhos Do repertório pop Então tem Madonna No repertório Obras revisitadas Assim, né? Que a gente gosta de brincar De ser arranjadores Diego, como é que é Pegar esse repertório E trazer ele Para esse espaço Do piano? Então Dentre as coisas Que a gente faz E mais gosta de fazer É brincar com coisas Que talvez fossem Inusitadas De fazer aqui, né? Então A gente traz um repertório Que não é pianístico Como coisas Do pop Ou essas coisas Da nova música brasileira Assim, algumas coisas São bem difíceis De fazer Mas Dentre as coisas Que eu particularmente Mais gosto Como músico Rearranjar E compor É um desafio Muito legal E também Eu sempre tive um pouco De preguiça De tocar cover De tocar a música Dos outros E de estudar Exatamente como as coisas São Então tem um pouco Dessa motivação Também De querer Mesmo Sendo um repertório Que não é nosso Que não é autoral Conseguir criar um pouco Em cima disso Você tem também Muito de teatralidade No espetáculo Sim Acaba tendo Pela Pela Minha vivência Eu falo por mim Assim Com o teatro Tu sabe Né Newton Que eu vim Da terreira Da tribo Mas Esse espetáculo Nem sei Se caberia Chamar de espetáculo É mais um show Mesmo Nesse show Especificamente Ele A teatralidade Ele está mais Por conta Da interpretação Das canções E imagino também Que nos próprios Arranjos Tem essa Questão De uma Teatralidade Pensando em Mudanças de ritmos De dramaticidade De toque E o próprio A própria escolha Do setlist Acaba criando Uma dramaturgia Com que a gente vai Contando uma história É com certeza E esse espetáculo Ele vem Esse show Ele vem um pouco De um espetáculo Que a gente fez Que foi o cabaré do Caio E a gente fez a trilha Então essa ideia De fazer essa coisa Piano bar Assim Vem um pouco Um pouco desse Trabalho que a gente fez Desse trabalho anterior Então tem até Algumas canções Que estavam na trilha Do Cabaré do Caio Que a gente vai fazer E lá sim É uma coisa Muito teatral Mesmo Então a gente tem Que adaptar O arranjo Para ele dialogar Com a cena E às vezes A música original Talvez não faça Isso também E daí a gente Tem que dar Esse jeito Cece Diego Muito obrigado Pela participação De vocês Aqui na Estação Cultura Lembrando então Que o show Ele acontece Hoje Oito e meia da noite No Von Tizibar Rua Bento Figueiredo Número 32 O Estação Cultura De hoje fica por aqui A gente se vê Na segunda-feira Tchau Bom final de semana E um pouquinho mais De música Tudo que é Não é também O que deixou de ser Será agora Vou dar entrada E saída Embora o que se sabe É o que ficou A porta Todo o universo Em verso E lança Sobre o tempo O ódio Sempre o dor Nem raiva Quando o meu Plexo em verso Olhar A ele Rende o meu Sem creditor Clarão Dessa manhã Lunar Insune Enfeito negro Véu azul De noites Distantes Tudo que é Será depois E mesmo sem Se dá Por si Mesmo que o ocaso A casa Entre a porta Feche Não se faça Ouvir Todo acaso É um caso Estranho E se não For atento Eu